Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje é sobre concepts Pra quem não sabe o que são concepts, são basicamente conceitos, ideias né, criadas pelo pessoal da comunidade Por qualquer jogador aí, ele cria né, faz tipo desenho de um item, um novo item, uma nova arma, sei lá, uma nova skin E acaba compartilhando essa ideia no Reddit e muitas pessoas acabam analisando e às vezes gostando muito da ideia E até mesmo algumas delas acabam sendo realmente colocadas aí no Fortnite Battle Royale Então vamos lá manos, a primeira ideia que eu separei aqui no vídeo é de uma skin diferenciada aqui criada pelo usuário iPliomax Que manos, olhem só a skin que ele criou No caso, ele disse né, que essa seria a versão feminina do John Wick, que é o Ceifador Pra falar a verdade, não achei muito parecida com o Ceifador, mas a skin ficou muito insana cara A skin ficou linda demais, o nome dela é Atomic Blank Ele não colocou a raridade da skin né, no caso, se seria lendária ou épica E muitas pessoas gostaram dessa skin, sério, muitas pessoas mesmo Essa concept meio que bombou né, no Reddit aí, nesse último mês Só que a maioria das pessoas comentaram que ela se parece mais com uma detetive do que a versão feminina do John Wick Mas mesmo assim, a skin é super linda Eu acho que se ela chegasse ao jogo né, não seria abaixo de épica, no mínimo seria uma skin épica ou até mesmo lendária Muito insana essa skin Então parabéns ao iPliomax aí pra essa skin Ficou top demais E pode ser que daqui a um bom tempo eles coloquem no jogo Porque muitas skins criadas pela comunidade Foram chegar no jogo tipo muito tempo depois que a ideia foi criada né E essa ideia aqui realmente recebeu um apoio gigantesco aí da comunidade do jogo Comente aí sua opinião se você gostou ou não dessa skin A segunda concept que eu separei aqui no vídeo é de um item novo Que no caso é do usuário chamado Nick Ofolas Acho que é assim que se fala A ideia dele basicamente é adicionar um binóculo no jogo Sim, um novo item que no caso seria um binóculo Essa ideia também foi bem apoiada pela comunidade Recebeu vários apoios aí né, da galera Não foi tão apoiada quanto foi a skin que eu acabei de mostrar Mas a maioria das pessoas gostaram muito dessa ideia E eu também gostei bastante mano Porque basicamente esse binóculo Teria um poder de zoom maior do que tem os scopes atuais do jogo Como por exemplo o da Sniper né Então você usaria esse binóculo para identificar os seus inimigos Que estão aí de uma longa distância Porém se esse item chegasse ao jogo Ele teria um certo problema que o pessoal acabou comentando Que é o problema de renderização O pessoal que tem um PC fraco aí Que demora para renderizar certas partes do mapa Teriam muitos problemas em usar esse novo binóculo Até mesmo eu né Que meu PC não é muito bom Mas também não é muito fraco Eu sofro com problemas de renderização aí no Fortnite E usar o binóculo para identificar os inimigos De uma distância bem longe né Iria ter muitos problemas de renderização Às vezes o meu PC não renderiza nem o local que eu estou colado Nem uma casa que está na minha frente Imagina o local que está muito longe né Mas a ideia do item é realmente muito muito interessante E o pessoal que adora rushar e pegar bastante kill Usar o binóculo é uma ótima alternativa para você estar identificando os inimigos Com mais facilidade de longe né É como se fosse a desempuxadora É um item que você não causa dano a ninguém Você usa apenas do seu jeito né Usando aí a sua criatividade para estar usando esse item da melhor forma possível Ele colocou no fundo a cor dourada né Indicando que seria um item da raridade lendária E na minha opinião ele não colocou mais nada sobre isso Eu acho que assim com uma desempuxadora Poderia ter um certo limite de uso Você não precisaria ficar usando infinitamente o binóculo Claro se você estivesse usando infinitamente seria muito bom Mas se você tivesse um limite de uso de Sei lá 20 vezes Seria uma parada mais interessante né Porque o item certamente deveria acabar ou algo do tipo Mas pelo problema de renderização que muita gente sofre Eu acho que esse item não chegaria no jogo Mas eu achei a ideia muito interessante Por isso eu trouxe aqui no vídeo E comente embaixo sua opinião também a respeito desse novo item Se você gostou né Se você acha que seria legal que ele fosse adicionado ao jogo no futuro Outra ideia que eu achei muito insana É do usuário chamado Anxious Pixie A ideia dele não é de um novo item ou de uma nova skin E sim de um novo modo por tempo limitado Chamado Total Darkness Que basicamente seria tudo escuro O mapa todo de noite, todo escuro E você teria somente alguma iluminação ao redor do seu personagem Essa ideia eu achei muito da hora Principalmente porque estamos aqui próximo do Halloween A galera também gostou muito dessa ideia Tá apoiando bastante Porque seria um modo muito da hora de jogar de noite Você aí que tem um pouquinho de medo dessas coisas Você teria assim alguns ataques do coração Imagina você tá lá jogando O mapa todo escuro Do nada você tá de cara com o Ragnarok ali né Com essa cara dele do Satã né Mas seria um modo bem interessante de jogar também Bem divertido Com certeza seria bem diferenciado Os modos que eles geralmente estão adicionando ultimamente É todos os modos padrões né É claro que nessa última atualização Eles adicionaram o modo de dominação na discoteca Que eu gostei bastante Porque é um modo de captura o ponto bem diferente né Dos outros que eles haviam adicionado anteriormente A maior parte da galera gostou também dessa ideia E o pessoal comentou que poderia ser no modo 50-50 Eu acho que seria mais legal se fosse no modo solo Ou dupla né Claro que jogar com os amigos também é mais divertido Mas você ficaria com menos medo ali jogando Porque estaria todos os seus amigos perto de você Não seria tão escuro assim né Eu acho que o divertido mesmo Seria jogar no modo solo E já que estamos perto do Halloween Por que eles não adicionaram esse modo ao jogo? Combinaria com a época do ano né E sério mano Eu achei esse modo sensacional A galera também gostou muito E tomara que esse modo chegue aí Ou pelo menos um modo parecido Em breve aí no jogo Outra ideia de um novo modo por tempo limitado Foi do usuário chamado jdragon978 Ele colocou a ideia dele no Reddit Há pouquíssimos dias atrás E o pessoal já apoiou demais Esse novo modo seria chamado de Flash Flood E basicamente o chão é lava Olhem só a descrição desse modo Que a água fora da ilha Começaria a crescer A aumentar né Imediatamente quando o jogo inicia Porém a ilha Iria começar a se afundar na água né Após 5 minutos Digamos que a água começaria a crescer Na ilha tipo em torres tortas Em todas as partes do mapa A partir de 5 minutos aí Do jogo Você morre se você tocar na água Como eu disse Basicamente o chão é lava Porém a água continua crescendo Aumentando né Até que tenha algum vencedor E é mais fácil de você coletar material Nesse novo modo aí De Flash Flood Além disso a jetpack né Que é a mochila jato Estaria nesse novo modo E também os quicantes E será mais fácil de encontrar A desempuxadora E também launch pads Esse modo a galera também gostou muito né Mas eu ainda preferi o de antes né Que é o Total Darkness Eu achei a ideia mais interessante Porém esse modo também É muito bacana Mas eu acho que ele só funcionaria direito Se a água que aumenta né Aí no mapa Seria digamos que Constante junto com a tempestade A água aumenta junto com a tempestade Fechando Porque não adianta A água aumentar Muito antes Tipo a água ficar super alta E a tempestade ainda está super pequena Tipo a safe zone está gigante Você nunca iria encontrar o seu inimigo Tá ligado Então a água teria que aumentar Junto com a tempestade Basicamente E o pessoal acabou comentando né Como eu disse Que seria melhor se fosse lava Ao invés de água Mas eu acho que ele criou essa ideia Pensando na Epic Games Porque é muito difícil Eles adicionarem um novo modo Que tenha um novo recurso no mapa Tipo lava né Já que o lago do Sá Que tem água Os outros laguinhos espalhados Além disso aquele rio Que corta o mapa É de água Então esse novo modo Treia lava Ao invés de água por ali Eu acho que isso era Muita mão né Para a Epic Games Então por isso Ele acabou colocando água Mas a ideia não deixa De ser muito Muito bacana O pessoal gostou demais mesmo E pelo jeito A galera tem muita criatividade né Para estar tendo essas ideias aí De modos por tempo limitado Mano Umas ideias bem interessantes Eu não tenho essas ideias nunca Tá ligado E a última concept Que eu separei aqui No vídeo de hoje É a do usuário Chamado Johnny Ice 92 A ideia dele basicamente Ter garrafas vazias Aí no jogo Manos Olhem só Como é que é a ideia dele Tipo assim Você tá lá usando O seu mini escudo Você usa todos Os que você tem aí Na sua mochila Porém Você não perde o item No inventário Você continua ali Com a garrafinha vazia né Vou chamar de garrafinha Então quando você encontrar Cogumelos Ou maçãs aí no mapa Você poderá coletar eles E colocar nessa garrafinha Por exemplo Coletei 10 cogumelos Coloco todos dentro dessa garrafinha E eu tenho já 50 de escudo Claro que teria algum limite máximo né Para estar colocando Tipo não 20 Senão Será muito OP Mas sim no máximo 10 Ou até mesmo 10 maçãs Você coleta 10 maçãs Ou 5 Enfim Coloca tudo aí na garrafinha E quando você estiver precisando de vida Você usa a maçã E quando você precisa de cogumelo Você usa aí os cogumelos Porém eu não sei se poderia misturar né Senão viraria tipo um Resident Evil da vida Lá que você mistura as plantinhas Tá ligado Então será mais bacana Se fosse separado Cogumelo e maçã Ou você coleta cogumelo Ou você coleta maçã Essa ideia Para falar a verdade Eu acho que não Iria chegar no jogo Porque é muito complexo né Vamos falar a verdade Mas essa ideia Me surpreendeu bastante Eu achei muito interessante É claro né Como eu disse É uma parada bem complexa Mas né Quem sabe Chegue aí no jogo Deixando os cogumelos E as maçãs Mais relevantes ainda né Lugares aí Que não tem muito loot Mas tem cogumelo E maçãs Seriam mais úteis ainda né O pessoal né Assim como eu Acabou comentando Que essa ideia é muito bacana Mas é uma parada Muito complexa Para ser adicionada No jogo Porém eu gostei muito Dessa ideia Comente aí embaixo O que você achou Dessas ideias aí Manos que eu falei No vídeo de hoje Ok Incluindo essa aqui Que eu achei bem diferenciada Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E lembrando que eu vou deixar o link De cada post aí De concept Do Reddit Na descrição Caso você queira entrar ali Dar aquela moral Para o criador Dessas ideias Beleza E manos Comente aí embaixo Qual a ideia que você mais gostou Qual a ideia que você acha Que seria bacana Que chegaste no jogo Ou a ideia que você não gostou Que acha que não tem nada A ver com nada E não se esqueça também De mandar para aquele seu amigo Que tem muitas ideias Aquele seu amigo bem criativo Que adora saber coisas aí Que chegam no jogo Para ele ficar sabendo Dessas concepts E para ele comentar também Uma ideia que ele tem De um novo item Um novo modo Uma nova arma Qualquer coisa aí Que será útil aí No Fortnite Battle Royale Beleza? Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui